Estádio La Bombonera, está vendo? Estou do outro lado. A foto ali, um partido para toda a vida. Donde está Santiago Maldonado? Grafitor Maradona, a rua toda de La Bombonera. E eu aqui, no estádio famoso da Argentina. Quem fala que não vem para Buenos Aires, não vem, né? Descapacidade, prensa. Está vendo? Então a gente está aí. Caminito por Cale Brandissen. Pessoal, olha. Está vendo? Aqui o pessoal que eu falo para vocês que é um prédio, né? Mas, olha, vocês podem ver que não é de rico, não. E ali é o estádio da Bombonera, olha. A praça, os cachorrinhos, olha. Vocês falam assim, como que você chegou aí sem saber? Vai. Você põe no Google Maps. Você vai procurando o que você quer e vai seguir o caminho. Põe no Waze a pé. Pode ser tudo isso daí, tá bom? Pode ser tudo isso a pé, olha. Da Bombonera. E ali, com certeza, esse pessoal que está aqui é morador desse prédio aí. E eles são torcedores fanáticos, né? Porque, olha, as bandeiras da Argentina ali. Vocês estão me vendo eu ofegante? Por quê? Porque, gente, 45 anos, andando quase uma hora já. Mais do que eu já andei ontem. Hoje. O dia inteiro andando ontem. Então, eu mereço dar uma... Então, por isso que eu estou assim, mas super tranquilo, tá? Estou andando, não estou com sede. Olha que beleza, né? Então, a gente vai conhecendo mais lugares. Olha que beleza, né? Olha que isso. E a gente, a mente da gente vai criando cada coisa, gente. Você vai lembrando dessas passagens. E é gostoso demais, viu? Vocês não têm noção como que é gostoso fazer uma caminhada dessa. E você vai conhecendo os lugares que o pessoal fala muito, né? Eu estou lá no centro de Buenos Aires. Super tranquilo ali. E eu estou andando para ir para conhecer outros lugares a pé, né? E você vai vendo as pessoas falarem, falando a língua deles aqui. Você vai entendendo um pouco de cada coisa. E caso um dia que ele morar aqui, já sabe onde eu morar, né? Aí, olha. Olha lá. Hoje é sexta-feira, tá? Sexta-feira. Olha isso aqui. Ó. Agora, o dia que tem jogo aqui também, show. Deve ser um ao e total, né? Olha lá. Aqui, pessoal, eu estou no Distrito das Artes, tá? Então, para chegar no Carmelito, você vai passando por aqui, tá? Da Bombonera, ó. Famoso estádio aqui de Buenos Aires, na Argentina. Olha lá. Aqui, esses caras jogando bola aí, eles acreditam que vai ser um grande jogador de futebol um dia. Então, eles estão aqui treinando. Eles estão aqui treinando na praça, para ver se algum olheiro acha eles aí. É o estádio, né? É. Olha lá, tá vendo? Aí, eles estão na frente do estádio, uma menina também ali jogando, ó. Então, se aparecer alguém olheiro aí, fala, não, esse cara é profissional. Esse é bom. Olha lá, ó. Ixi. Isso é fora de forma, né? Olha lá. Ó, tchau. Olha aí, pessoal. Aí. Os torcedores, ó. Então, a torcida está bem grande, ó. Um, ó, todas as torcidas, vibrando. Olha lá. Caiu. Olha lá, estádio La Bombonera. Tá vendo? Aqui, estou do outro lado, ó. Parque de la Flora Nativa. Ó, barracas. Então, então, vocês estão vendo, né? Tem que falar em espanhol, né? Tem que abrir, falar espanhol, pra poder... Permisso, permissão, 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 meu amigo do canal La Tarrenda Cartone. Aqui, concessionários, ó. Ó, a Bônus Solidário, tá vendo? Aqui é a bilheteria deles. Outro de ônibus, ó. Distrito de Artes, ó. Foi pra vocês, tá? Ó. E vamos continuar. Leandro Vieira. Canal Cartões de Crédito nas ruas. Ó, pessoal, outra parte aqui do estádio. Ó, ingresso, Playa 1. Tá vendo? Nem imaginar o que tinha essa ruinha aqui, ó. E ali, ó, mais uma... Um grafite, ó. Um partido para toda a vida. Tá vendo, ó. Os caras aqui são fuertes. Ó. Pessoal, onde que eu tô aqui agora, ó. Passando a linha do trem. Ó. Só pra vocês verem, ó. Ó. E é o estádio ali, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar essa plaquinha pra vocês. Ó. Tá vendo? Sinal, cuidado. Né? E aqui, ó. Mais grafite. Pessoal vendendo coisa na rua, ó. Ó. Grafitando, ó. Ó lá. Ó, pessoal. Chegando aqui próximo já, ó. Ó. Os caras são fanáticos, né? Olha. Aqui eu tô vendo muito cachorro, pessoal. É a primeira vez que eu tô vendo muito animal, assim, de rua. Ó. Aqui é bem famoso. É? Ó. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha gente, chegamos aqui na rosa metálica, famosa rosa metálica, vamos dar uma olhadinha lá? Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Gente, tá frio aqui em Buenos Aires e caminhando aqui, primeiro, vocês devem estar se perguntando assim, ah, mas não é melhor alugar um carro? Na live ontem perguntaram isso pra mim. Então, de carro é mais cômodo, né? Quem tem aí um cartão com benefícios ao clube de alugar um carro da Aves Nacional, da Hertz, né? Você vai pagar mais barato, logicamente. É, o desconto pra alugar um carro. No entanto, as ruas aqui, onde eu estou frequentando, é tudo ruas pequenas. E você vai pagar a diária do carro por dia, mais combustível e tudo mais. Então, precisa ver se pra você compensa você alugar o carro pra fazer esse trajeto. Eu, até agora, eu tô três dias em Buenos Aires, eu cheguei na quarta e vou embora no sábado. E todo trajeto que eu estou fazendo é a pé, tudo. Fomos no Obelisco, no centro, é uma volta gigantesca, nas ruinhas pequenas, aquelas ruas pequenas que vêm de ouro, vêm de joias e tal. Conhecemos também. Os bares que vocês deram nome, eu fui em alguns. Alguns cafés que vocês me falaram, eu fui também. Fui em outros também que eu achei muito interessante, tomar café em alguns lugares interessante. Nesse vídeo que vocês estão assistindo, vocês estão vendo uma parte do que eu estou fazendo. E aqui, ó, vocês podem ver comigo, que eu tô andando em Buenos Aires a pé e eu tô conhecendo muitos lugares que de carro talvez eu não conseguiria. E podendo tirar foto, ver esses monumentos, essas praças, tirar foto em praça. Ó, ó que legal. Vou entrar aqui na praça pra vocês vejam. Então, a gente, a pé, você consegue fazer muita coisa. Só tem que ter paciência pra andar, né? Tem que ter tempo e vontade pra andar, né? Quem tem paciência pra poder conhecer os lugares e consegue andar, é maravilhoso esse trajeto. Quando que de carro você veria isso? Você fala, mas o que que é isso? Cara, é você ver a cultura, você poder ver como que as pessoas se divertem aqui no dia a dia, né? Ó, na praça, os estudantes. Ó, tá vendo? Os cachorrinhos ali soltos, ó que beleza. Que beleza, no chafariz. Isso aqui pra mim é maravilhoso, né? Você vai nos lugares e pode ver isso. Olha que belezinha. Vocês tão vendo? Então, assim, é muita coisa gostosa que você pode fazer a pé. Mas também quem vai de carro, consegue ver mais coisas também, né? Quem vai de carro, para em algum lugar, tira foto daqueles pontos que você vê na internet, que é turístico. Eu não tô seguindo, é... Nada que tá escrito assim, vai em tal lugar, né? A não ser o que vocês me disseram. Eu tô fazendo muito o quê? O meu passeio por conta. Então, eu pego uma rua, sigo reto e, logicamente, o que eu coloco, né? No site de Buenos Aires, pontos turísticos. E aí você vai vendo o que você quer fazer, tá bom? Só pra vocês entenderem aqui. Mas, como eu ficar muito pouco tempo, eu não consigo conhecer todos os lugares, tá? Então, eu tenho que ir naqueles que eu acho que é mais importante pra mim. Tá vendo? Ó, pessoal. Olha esse espaço. Essa igreja, ó. Que beleza, ó. Avenida. Ó, Rua Brasil. Rua Brasil 600, 700, ó. Tá vendo? A padaria, ó. Tá vendo? E a gente vai conhecendo, ó. Tá vendo? O que eu achei legal aqui é assim, algumas casas são antigas. Parece um casebre, né? Algumas casas aqui. Mas, é muito limpo aqui, você percebeu? Eu não tô no centro mais. Então, você fala assim, ah, Léo. É que o centro é limpo mesmo. Não, eu tô fora do centro já. Eu tô em bairro. E é bairro, não é bairro de rico aqui não. É periférico, viu? Aqui, ó. Você vê as casas, ó. Olha o tipo. Tá vendo? Ó, tudo sobrado, né? Então, tudo limpinho. Pode ver, a rua é limpa, gente, ó. Então, isso é legal, tá vendo? É, Buenos Aires. Eu tô num bairro aqui. E você percebe que as ruas são limpas. Desde onde eu saí, lá do centro. Andando aqui, já faz 35 minutos que eu tô andando. É, muito limpinha a rua. Olha pra você ver, ó. Fez de cachorro. Algum lugar deu pra ver, sim. Que o pessoal deixa pra trás, sim. Mas é bem menos do que, por exemplo, em São Paulo. Que você vai nos bairros lá. Você vai na calçada cheia de cocô, de cachorro, né? Aqui, não. Você pode ver, ó. Limpinho, ó. E eu tô mostrando pra vocês isso. Porque eu tô a pé. Fazendo esse trajeto a pé. Porque, às vezes, as pessoas têm medo, né? Eu tô de dia, logicamente. Eu não tô fazendo isso à noite, né? Tô de dia. Então, quem tem disposição, tem saúde pra andar. O clima tá agradável. Tá gostoso, tá frio. Então, ajuda muito você querer andar. Se tivesse com o sol forte, talvez não seria legal. Tá? Mas aí vai cada um. Mas fica a dica pra vocês, tá? Aí, ó. Tanto que eu já andei. E aí, você tá vendo esse frio que tá aqui? As árvores, né? Algumas secas, né? Parece que você tá em Nova York. Dá uma sensação que você tá na Europa, né? Esse clima, né? E, de novo, pessoal. Voltando nesse assunto. Eu não consigo acreditar que tá em crise aqui. Por mais que esteja, né? Pedindo dinheiro emprestado pros países e tal. A gente não enxerga. Como turista, você não enxerga isso. Que as lojas estão super lotadas. Nos lugares, tá? Assim, estamos contratando, né? Vendedoras, contratando vendedores. Então, a gente se assusta. Mal saber que, realmente, eles estão em crise aqui. Né, ó. Olha, eu tô na Avenida Caseiros. Avenida Caseiros, né? Olha lá, Avenida Caseiros. Vou dar um zoom. Olha lá, Avenida... Avenida Caseiros. Tá vendo? E você fala assim, Leandro, como você chegou aí? Não sei. Tô andando, seguindo o Google Maps, ó. Rua Peru. E por aí vai. Show. E aí, vocês vão comigo. Bora comigo. Conhecendo o Buenos Aires a pé. Ó. Tá barato, tá? Café, 13.360. Café com mais de 2.050. Você converte isso daí ao dólar paralelo. Não tá caro, não. Tá barato. Eu tomei um café e um croissant. Eu paguei 1.290 pesos. Conversão deu 9 reais. Um café e um croissant. Lá em São Paulo, na cafeteria, um café e um croissant, eu pago 18 reais, 20 reais. Então, aqui tá metade do preço do kit São Paulo. Pra vocês terem uma ideia. Usando, lógico, eu paguei com visa. Tá? Ó, pessoal. Vou parar em mais uma praça aqui, ó. Deixa eu pegar... Pisar meu degrauzinho pra não cair. Olha, aqui, pessoal. Eu percebi que tem muita praça, né? E o pessoal gosta muito, ó. De praça. Você pode ver, ó. Tá friozinho gostoso, ó. Ó. Agora, só pra vocês terem de meio, tá um sol e o frio ao mesmo tempo. Né? Mas ó que legal. O pessoal brincando. Olha que gostoso. Né? Que clima maravilhoso. Muito bom, ó. Pra vocês poderem enviar o prédio, ó. E como é bom caminhar, né, gente? Que dá uma saúde gostosa pra gente. Olha essa árvore que linda. Florida. Olha. E aqui, gente. Cada lugar que você vai. Tem que o outro, né? Olha aqui. Que visão linda. Ó. Olha essa árvore florida. Que linda. Né? Não parece algodão? E é algodão mesmo, né? Olha que lindo, né? Olha que belezinha. Ó o algodão, ó. Ó. Parece algodão e é algodão. Olha que lindo. Quem já viu isso? Eu nunca tinha visto. Olha que coisa linda. É algodão, né? Pega aí. Deixa eu ver. Não sei. É. Mas é diferente. Parece uma lã. Ó, gente. Parece uma lã. Aí, ó. Tá vendo? Mas é algodão. Deve ser algodão, sim. Porque olha que legal. Olha. Que gostoso. Né? Que coisa linda. É aproveitar e fazer um exercício. Né? Que coisa impressionante, né? Gostoso, né? Toma. Pessoal, essa estrutura aí é uma antiga fábrica. O nome do prédio é o antigo Palácio Lesana, né? Olha isso, ó. É o antigo Palácio Lesana. Ó. Só pra vocês poderem ver. E eu estou fazendo tudo isso aqui a pé. Então, eu cheguei aqui, ó. Deu uma fechadinha no semáforo. Pra poder mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Antiga fábrica Lesana, tá? Agora, ó como tá lá, ó. Taleres Canale. Tá vendo, ó? Mas, ó que delícia, né? Pra você poder conhecer isso aqui tudo a pé. Ó. Que maravilha. Olha o povo, ó. Tá vendo? Ó. Ó que belezinha. E lá vamos nós. E vamos conhecer Buenos Aires a pé com Leandro Vieira. Cartões de crédito, alta renda nas ruas. E eu estou na rua mesmo, viu? Aqui, ó. Eu só não tive o prazer ainda de conhecer, andar de ônibus aqui. E o meu tempo é tão curto aqui. Mas eu queria andar de ônibus também. Né? Ó um cachorrinho ali, ó. Dentro do espacinho deles, ó. Pet Play eu já achei dois aqui já. Se eu morasse aqui, eu já saberia onde trazer meus cachorrinhos, ó. Pra Pet Play. E vocês sabem, gente, que dá pra vir pra cá de carro, né? Pra Argentina de carro, né? Você imagina trazer o Joaquim limpinho de carro aqui? Seriam o quê? Dois dias? Três dias? Mais ou menos, pra chegar aqui, né? E de avião, três horinhas. O duro é aguentar, ó. O limpinho, ele é ficar no avião, né? Se as empresas, eles mandam ficar na caixinha, né? E ele não fica, não. E é proibido anestesiar o cachorro, né? Então, teria que fazer força pra trazer ele aqui. Mas é um lugar, assim, gostoso pra passear. E com os cachorrinhos também, ó. Muito lugar, muito parque, né, ó. Quem viaja com seus cachorrinhos deve fazer bastante isso. E deve gostar também. Ó essa estrutura. Como chama essa estrutura aí? Ó, pessoal. Ali, ó. Avenida Brasil, ó. Autopista La Plata-Buenos Aires por Avenida Brasil, ó. Pessoal, esse monumento aí chama Monumento La Cordialidade. Tá, ó. Monumento La Cordialidade. Sol tá forte, então tá, não tá muito legal. Mas, ó. Tá vendo, ó. Avenida Brasil. Ó lá. Avenida Martim Garcia. E a Avenida Brasil seguindo reto, ó. Tá vendo? Segue toda a vida reta a Avenida Brasil. E a Avenida Brasil. Tá vendo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto